Galera, olha isso aqui gente, galera, eu achei uma leopardo spawnada, gente, eu entrei no servidor e achei uma leopardo spawnada Galera, olha isso aqui cara, gente, olha só, e tem um carinha aqui junto comigo que tava me pedindo fruta Será que eu dou essa leopardo pra ele? Caraca, nossa galera, que sorte cara, ele tava me pedindo uma portal E aí eu não sei se eu desse a leopardo pra ele, daí ó, ele falou me dá, carinha, pede por favor Ele pediu por favor, ah cara, não, sinceramente cara, galera, ah gente, é uma leopardo galera Eu não acredito que eu acabei de achar uma leopardo, gente, quando eu falo pra vocês que eu tenho muita sorte cara, não é brincadeira cara Deixa o like então, se inscreve no canal que a gente tá perto dos 350 mil inscritos E pra vocês verem que eu não tô de brincadeira cara, leopardo spawnada, o carinha pediu por favor gente, vou dar aqui a furta pra ele, pode ficar pra você carinha Caraca galera, a gente tem muita sorte cara Olha, ele pediu por favor, cara, não, pediu por favor gente, eu dou uma furta mesmo galera Se pediu por favor, pode ser leopardo, pode ser a melhor furta do mundo gente, o carinha falou me dá por favor O que que eu consigo dar uma furtinha pra ele né gente Oh, mas que isso cara, que sorte que eu tive Ah é, e eu tô com essa roupa aqui gente, porque eu tô com a minha roupa de caçador de pirata Mas eu já vou mudar de roupa já tá É porque essa roupa que eu esqueci de tirar gente, não é essa roupa que a roupa é do lonzinho do caçador E ó, ele mandou aqui, obrigado, falou que é isso, tamo junto O carinha mandou aqui, please, como assim cara Mas ó gente, o carinha aqui, ele tinha falado, esse carlinho ó, ele falou Oi, me ajuda, aí eu falei, tá bom Aí ele falou, você tem portal pra três? Aí eu falei assim, sim Aí eu vim aqui, peguei a furta, ele falou assim, não tenho furta boa Falei, vem me segue, ele falou, não tenho furta boa Daí aparece uma leopardo no servidor cara Ele deve tá muito feliz gente Não, qual que é a chance de eu achar uma leopardo? Caraca, mano, eu tô muito feliz cara E galera, que coincidência gigante cara Porque exatamente no vídeo de hoje a gente vai ver o que as pessoas oferecem por leopardo permanente galera Ô cara, que coincidência Tipo assim, no dia que eu vou fazer o vídeo do leopardo permanente Daí eu vou e acho uma leopardo no chão galera Não, os ADM eles tão de brincadeira com a minha cara galera Quando eu falo pra vocês que eu sou o priorita mais sortudo do Blox Foods Eu não tô brincando galera, já é a segunda leopardo que eu rastreio tá Uma foi no evento de páscoa que eu peguei também Trouxe vídeo que inclusive tá no nosso vídeo especial de 300k Que eu mostrei até o rosto E agora no vídeo de hoje foi a fruta mesmo que a gente rastreou Nem foi tipo dentro daqueles ovinhos que tava vindo não Foi a furta mesmo cara Ô que sorte, deixa eu ver se eu consigo gerar a furta aqui gente Que eu acho que não vou conseguir não Mas enfim né, ó Não consigo não, daqui 27 minutos só Depois a gente gira quando a gente vai fazendo as trades Porque hoje a gente vai fazer tradezinha com a nossa leopardo permanente E certeza que esse aqui vai ser o vídeo que a gente vai pegar 350 mil inscritos Porque depois disso todo mundo vai acreditar Quando eu falo que lanza e tupirata Ó galera, o leopardo cara Olha o cabelinho do leopardo gente Ô eu esqueci de tirar essa roupa cara Ô galera, quando eu tiver com essa roupa aqui gente Ó, se vocês me vêem Vocês começam a pular galera Não corre, não faz nada Porque quando eu tô com essa roupa aqui Eu tô de caçador de piraita E se eu tivesse sido pago pra poder caçar você Aí não vai ter jeito Então ó, se você começa a pular assim Você tá protegido Agora se você tentar correr Ou me atacar de volta Ah, mas daí você vai sentir Ó, foi do lanzito caçador viu Mas ó, deixa eu vir aqui rapidinho Trocar a minha roupa aqui Aqui do outro lado aqui gente Opa, vocês não podem ver não galera Calma aí Aí pronto gente Troquei de roupa Agora sim o lanzito piraita das trades galera Esse aqui é paz e amor galera Esse aqui se tiver Ele vai no máximo te dar uma furtinha Entendeu? Mas ó, vamos lá comprar a nossa furtinha Que é a nossa leopardo permanente Eu acho que eu tô sem robux galera Mas ó, deixa eu ver 3 mil robux Deixa eu ver quanto que eu tenho Ahn, tá pedindo pra mim comprar Ahn, nossa Galera Tô faltando praticamente 3 mil cara Ó, eu vou fazer o seguinte galera Eu vou lá na nossa lojinha Que é onde eu vendi essa blusa aqui pra vocês E graças a todo mundo aí que comprou a blusa Eu vou tá conseguindo fazer essa 3 de hoje Fechou? Porque se fosse pra mim ter os robux Eu não ia ter galera Porque eu não tenho dinheiro pra colocar o robux aqui não Então muito obrigado de verdade Todo mundo que tá comprando a minha blusinha aqui Tá bom? Vou lá colocar o outro robux aqui A gente vai comprar a fruta E partir pro segundo dia fazer 3 galera Ver se a gente consegue Calma, eu vou tá de leoparde permanente E eu vou trocar ela por o que? Por 4 leoparde, gente? Eu acho que não Eu acho que se eu pegar 2 dragon e 2 control Ou então 4 dragon pra mim tá bom Porque é a fruta da atualização Então tipo eu tô querendo man Então a fruta é do dragão galera Que eu tô postando pra ser a melhor fruta do Bloxfurt Depois que vier a atualização Que ninguém sabe quando vai vir Mas tá todo mundo esperando chegar né Aí pronto gente Acabei de colocar aqui os robux Aí ô moço Aquela vez lá não tinha robux não Mas meus inscritos compram essa blusa aqui Agora eu tenho rapaz Me passa essa leoparde permanente Pra cá carinha Ah é galera E se eu nos perguntar assim Ah mas ele não tem robux Como que ele tem esse monte de fruta permanente aqui? Ô galera Isso aqui é de quando eu capinava Que em tal dos vizinhos galera Eu comprei um monte de fruta pra mim Entendeu? Só que com os robux aqui da lojinha Geralmente eu não gasto comigo não gente Eu gasto pra poder fazer trade mesmo ó Deixa eu ver aqui Já até tamo com a leopardo permanente Aqui galera Já tamo com a leopardo permanente galera Já pensou chegar no servidor de leopardo permanente galera O pessoal vai ficar louco Vai ficar louco Meu Deus Quem que é esse cara gente? Quero até ver a reação das pessoas gente Deixa eu colocar aqui na portãozinha Vamos vir aqui pro porto E partiu Ir pro segundo cia Vambora ô moço Me leva lá pro segundo cia Que hoje eu tô como Tô equipado de leopardo permanente Cara Vou fazer trade hoje Aí beleza gente Acabei de chegar aqui no segundo cia Agora eu tô indo lá pro café E daqui 20 minutinhos também A gente consegue girar fruta Cara Já pensou se eu pegar uma fruta leopardo no giro também? Ah não cara Tá de brincadeira galera Parece que o ADM me dá uns parabéns Que o canal tá crescendo muito Aí beleza Já cheguei aqui no café E agora eu tô indo lá pro servidor público E que que é isso galera? E aí gatinha Ota galera Quem que é essa menina bonita aqui nesse quadro galera? Eita Ô moça Daqui a pouco eu volto falar com você Eu tenho que ir lá fazer trade agora? Eu não tô podendo gastar meu tempo aqui não E vamos lá gente Já cheguei aqui no servidor público Galerinha fazendo trade Nossa 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 Olha o que eu vou mandar aqui gente Galera Eu não acredito Ah Mandei errado Pronto Agora sim eu mandei gente Pronto galera Eu não acredito que um dia na minha vida Eu ia mandar essa mensagem aqui galera Trade leopardo de perna Cara Vamos sentar aqui pra colocar a nossa fruta E vai ficar todo mundo louco E vai ficar todo mundo louco E deixa eu ver o que o carinha mandou Eita É leopardo Eita Ele colocou aquilo Pronto galera E esse foi o vídeo do que as pessoas oferecem Para o leopardo de perna Galera Deixa o like Se inscreve no canal E claro que eu não vou aceitar Tá maluco gente Já pensou se o vídeo acaba na primeira oferta De uma aquilo permanente cara Aí não né galera Vamos sentar com os outros carinha aqui Para ver o que eles oferecem gente Aí carinha Olha o leopardo permanente E ô galera Aquele carinha do começo do vídeo Deu sorte hein Ele não saiu com uma leopardo permanente não Mas ele saiu com a furta do leopardo cara Que ele pode trocar pela ioro Ele falou que estava querendo a ioro Lanzito me dá ioro Eu fui e falei carinha Pega essa leopardo que eu te dei E troca na ioro Aí ele falou assim Mas se eu trocar Eu vou ficar sem ela Uai Mas você prefere ficar com a furta do gatinho Do que com a espadona dessa aqui Cadê a ioro aqui Vou mostrar pra vocês Bom galera Ele prefere ficar com a furta do gatinho guardada Guardada que não usa pra nada gente Aquela furta tipo Ele não vai comer ela eu acho né Porque não compensa comer Compensa mais comprar na loja Aí ele prefere deixar a furta guardada Do que ficar com a espadona dessa aqui Ô galera Ô gente vê se pode uma coisa dessa galera Vê se pode viu O carinha com dó de trocar leopardo Que ele ganhou ainda gente Ô cada coisa que a gente vê nesse mundo hein Ó esse carinha que eu sentei com ele Ele colocou aquilo Mas vamos ver se agora ele Ele coloca coisa sério gente É uma bomb Uma quilo Ah galera O cara tá meio dando As melhores furtas do jogo Eu não vou aceitar isso não gente Que é sacanagem com o carinha né Ele vai perder as melhores furtas E ô esses carinhas aqui Nossa senhora gente Pô essa trade deles aqui Tá demorando muito cara Desocupa a cadeirinha aí por favor Caranto galera O carinha colocou aqui pra gente Uma gravidade gente E ó ele colocou uma gravidade Na barreira E tinha gente pedindo pra tirar print Galera Deixa eu tirar o print aqui com o pessoal Eu não sei se ele vai tirar print Agora ou depois galera Pronto galera Tira o printzinho Tirando fortinho aqui com inscrito Será que ele quer um astógrafo galera Vou dar um astógrafo pra ele Eita com a furtada gravidade na mão E sim carinha Deixa eu mostrar pra ele O que que eu rastrei hoje Olha pra ele aqui ó Aqui a furtinha que eu rastrei hoje Cara a furtinha do gatinho A furtinha do gatinho Da nossa pintada carinha Ô amiguinho Perguntar pra você que tá assistindo o vídeo Você já bebeu água hoje cara É claro Se você não bebeu água hoje Vai beber logo um copo d'água Se não lanzito o caçador Vai chegar aí na sacada de leopardo cara E eu não vou ter piedade não Eu vou chegar desse jeito aqui Eu vou chegar desse jeito Então vai logo beber um copo d'água carinha Isso faz mal ficar sem ver água carinha E ó tem um carinha aqui sentadinho Pra fazer trade Vamos chegar aqui pra fazer uma tradezinha com ele Ele falou o que? Alguém tem? Mano Buda? Que isso? Mano Buda cara Eu tenho essa furtinha aqui Essa furtinha que serve carinha? Deixa eu até mandar aqui no chat aqui gente Trade leopardo de perma cara Ih olha apareceu furta Nossa nossa se eu rastrear outra leopardo Eu vou ficar muito feliz gente Cara se eu rastrear outra leopardo Eu vou ficar maluco galera Eu vou pular Nossa senhora o pessoal O vizinho vai escutar o gritando E vai pensar Nossa esse menino é doido Esse menino é doido Ele rastreia leopardo no jogo Ai 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 Vamos lá galera Que a nossa furta tá aqui na ilha do gelo Vamos 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 galera Deixa eu tirar essa furta do leopardo aqui gente De colocar a furta da porta Que fica mais fácil E tipo assim gente Depois da atualização do Bloxfruits Ele teve uma mini atualizaçãozinha assim Que tipo Se a fruta já tiver aparecido E você entrar no servidor E ir no lugar que tem a fruta Você não consegue ver a fruta sabia? E tipo Isso é bom porque agora Tem menos Scripter roubando fruta sabe? Sem falar também que A conta dos Scripter foi resetada cara Ai tipo Eles meio que voltaram tudo pro nível 1 e tal Parece que agora ficou melhor assim De detectar os Scripter Ih não acredito! Galera Fala que não é o pirata mais sortudo Do Bloxfruits Eu tinha uma furta do espírito galera Olha isso daqui gente Ô gente Parece até que é mentira né galera Fala que não é o pirata mais sortudo Deixa eu guardar essa furta aqui pra mim Ah não gente Essa aqui eu vou ficar pra mim Que eu dei um leopardo por carinha Aí agora pelo menos Uma furta da spirit pra mim né gente Eita que furta boa galera Eita que maravilha gente Fala que não é o pirata mais sortudo galera Eu falo pra vocês gente Que eu sou o cara mais sortudo desse jogo E ó não tem ninguém fazer trade aqui comigo Como eu tô de leopardo permanente Talvez lá no terceiro Sia eu consiga o trade boa Hoje vai ser a primeira vez que eu vou lá pro terceiro Sia procurar trade Porque geralmente eu só procuro aqui no primeiro Sia mesmo Só que pra essa oferta aqui Talvez lá no terceiro Sia dá melhor pra gente Então bora lá gente Aí pronto galera Já mandei aqui trade leopardo de perm Vamos ver o que a galera fala comigo Lanzito pirata sortudo das furta Aí galera Por que eu sou o cara das trades? Porque eu sou o cara que rastreia as melhores furtas Eu fico cheio de furta O que eu vou fazer com as furtas? Eu vou é trocar né Ó já tô com 7 spirit 10 dragão 10 domínio 3 leopardo Porque eu troquei 5 leopardo esses dias Sem falar dessa outra que eu rastreei E ó o carinha aqui falou assim Vem Vamos ver o que ele coloca aqui pra gente galera Ele falou pra mim Vem fazer trade com ele Ó galera Ô cabecinha pequenininha Ah você tá me dando a furta que eu rastreei cara Ah não Aí não né cara Ah não Isso aqui na leopardo eu vou aceitar não cara Pô desculpa aí carinha Eu sinto muito aí Mas tô procurando pelo menos 4 dragon Ou 4 leopardo E ele falou Me dá uma buda por favor Ô carinha É porque eu não posso fazer trade Que eu tô procurando trade leopardo permanente cara Vamos ver o que esse carinha aqui oferece Na nossa leopardo permanente gente E ele colocou uma furta da pata Aí deixa eu ver o que esse carinha aqui oferece Deixa eu ver Ele tá nível 2,450 Pra que ele quer buda será gente? Já tá nível máximo cara Quer ver? Senta aí carinha Eu vou te dar uma furta boa cara Senta aí ô carinha Aqui gente Ó carinha Pra você eu dou essa furta aqui ó Essa aqui é a furta mais poderosa desse jogo Ah ele já tem Aí cara Como é a furta do gelo cara Ele quer a furta da buda gente Mas a furta do gelo é muito melhor Depois que a gente tá nível máximo assim sabe E galera Eu tô achando que tá tendo raid de pirata aqui Porque tá uma barulheira aqui nesse castelo ó Ah não Os caras tão tirando PvP ali galera Os caras tão doidão do PvP gente Tá um indo atacando o outro E usando poder de furta E usando não sei o que Vamos vir aqui fazer as nossas trades E ele falou Mé Mé o que galera E é uma ovelha é? É uma ovelha é? Mé Mé E é uma Ovelha é? Deixa eu contar aqui Uma ovelha é? Ele não tá colocando nada galera Ele mandou aqui Uou Vamos mandar aqui É Olha isso, ele botou três, gente Na leopard permanente, cara É, bro, I trade you Só e foi, não, speak Desculpa eu não falar a sua língua, né, gente, que eu tô falando tudo errado Será que ele confia na gente? Ó, deixa eu, cadê? Eu vou pegar meu tradutor aqui rapidinho E eu perguntei aqui, gente, se ele confia em mim Diz que eu sou um youtuber brasileiro Deixa eu falar pra ele aqui E eu disse aqui pra ele o nome do meu canal, né, gente Porque assim, eu tô querendo fazer trade com ele Só que meio que a gente vai ter que fazer duas trades Aí, tipo assim, na primeira trade ele me manda as frutas Tipo, ele me manda umas frutas Aí na segunda eu mando a leopard e ele manda mais umas frutas E eu disse aqui agora, galera, que a gente pode fazer duas trocas Se ele confiar em mim E aí eu perguntei ele, galera, se ele tem, é, três control Ele falou que tem Aí eu mandei, é, uma trade, três control E uma, e a segunda trade, três dragon E ele disse, ok, galera, será que ele vai confiar na gente? Vamos ver aqui, galera, se ele vai confiar na gente Daí, tipo assim, por essas três control Eu posso mandar pra ele aqui, sei lá, duas spirit, galera Ah, não, não consigo mandar duas spirit Deixa eu ver, então Ah, eu vou mandar aqui Ah, tá Opa, eu consegui colocar três gravidade aqui, ó E ele perguntou se eu posso mandar a fruta permanente de primeira Falei com ele aqui, gente? Que eu vou mandar a fruta permanente na segunda trade É, uma leo permanente por três dragons E ele confia em mim, cara E ele disse que o amigo dele Ah, deixa eu falar pra ele aqui Eu não sou isso, cara Aí eu disse pra ele aqui Que eu tô gravando, né, gente? E tipo assim, eu vou pegar a pior oferta de primeira Que no caso vai ser a control E galera, essa aqui é a trade mais difícil da história, gente Nossa, tá muito difícil Ainda mais que eu não consigo falar com ele, galera E ele disse Ah, galera, não tem como, cara Mas só se eu confiar em mim do que confiar nele, gente Vai que ele me engana, cara E galera, eu perguntei aqui se eu posso confiar nele, gente Perguntei se eu posso confiar nele Ah, gente, eu tô com medo, cara Vai que ele me engana, gente Ó, galera, mas eu queria tanto leopardo de control, cara E olha, apareceu um brasileiro aqui, gente Me reconheceu? Deixa eu adicionar ele aqui Tá, ele falou que eu posso confiar nele Tá bom, gente Ai, galera Eu vou confiar nele Tá bom, carinha Pelo amor de Deus Não me engana, cara Não me decepciona, galera Não, senão vai ser a última vez que eu confio em alguém, cara Ó, pronto Completamos aqui a trade, gente Mandei o leopardo permanente pra ele Ah, se ele sair do jogo, gente Se ele sair do jogo, eu vou ficar muito triste, cara Pronto Sentei com ele aqui de novo Juntar pra quando ver a atualização do jogo Que aí eu vou ter muita furta Pra dar pros inscritos que eu encontrar que eles vão estar querendo as furta novas, né E olha isso, cara Com esse tigui, galera Viu, gente Ô, galera Confiei nele Ele não escamou Coisa boa, galera Eita, que maravilha, carinha Deixa eu agradecer ele aqui, galera Aqui, ó Thank you My friend Eu tô muito feliz, galera Olha isso, galera Thank you, my friend Ô, meu amiguinho Muito obrigado, cara E ele já até colocou a leopardo E foi caçar e bonte, galera Eita, rapaz E, ó, gente Ó, o carinha colocou a leopardo E correu, galera Ah, mas olha só, gente Lembrando, galera Que negócio é negócio, hein, gente E o Lanzito Caçador Chegou pra te pegar Deixa eu falar pra ele aqui Ahn Como é que fala pra me seguir? Aqui, ó Follow me Aqui, galera Follow me Deixa eu pegar aqui a minha furta do gelo Que eu vou pegar ele Não Eu vou ir PVP com ele, gente De furta do leopardo, galera Lanzito Caçador entrou em ação Deixa eu falar pra ele aqui Vem cá, carinha Vem cá, carinha Vem cá Vem cá, carinha Eu fui straight com você Calma aí É print pra thumb Vem cá, carinha Tirar uma print comigo Fora da área safe Vem Vem cá, tirar uma print comigo Vem Ative leo, galera Ativa o seu leopardo E vem cá Tirar um print comigo Fora da área safe Eu não vou fazer nada, não Eita Eita Me defende Me defende, carinha Não Não Me defende Pelo amor de Deus, galera Pelo amor de Deus Corre 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 Meu Deus do céu O cara é louco, galera O cara tá vindo louco Não O carinha Gente, fui straight com o carinha O carinha nem pra me defender, cara Ô, galera Que sacanagem, cara E, galera Eu acho que eu entendi Por que ele não tá transformando Eu acho que é porque ele não tem habilidade, cara Ah, ele falou Iens Ô, galera Mas eu queria muito derrotar esse cara, gente Porque aqui Já foi dominado, pulanzido caçador, galera E quando eu tô com essa roupa aqui Eu não tenho controle, hein Eu não tenho controle Só que esse carinha não me segue Ah Eu perdi o controle Eu perdi o controle Eu tô maluco Ah Eu esqueci Gente Eu tô sem pontinho fruto